É isso aí gente, estamos aqui diante de uma maravilha que é uma das melhores pousadas aqui de bonito Pernambuco Mostrar aí a imagem dessa linda cachoeira, né? Essa linda cascatazinha Temos gente, muitas coisas aqui a oferecer Vem comigo aqui Diante dessas maravilhas aqui, ó Vocês vão ter imagens perfeitas Aqui é uma pousada e clube Piscina natural, você pode trazer sua família Seus amigos, tá? Tem tirolesa Temos passeio a cavalo Passeio de bug também, se você quiser aqui Na Foca da Coruja, em bonito Pernambuco Olha só que maravilha Como vocês podem ver, ó Chuveirão, cascata ali, ó Dá uma focada ali É isso aí, olha só Como vocês podem ver, ó Ali é o carneiro hidráulico Tem a bica Aqui gente, é as áreas das piscinas, tá? Excelente localidade, super recomendo aqui Você dá uma passada quando você vem pra bonito Pernambuco Passar aqui na Toca da Coruja, tá? Olha só que piscina maravilhosa Vocês vão ter imagens aéreas Pra vocês verem aqui Que clube maravilhoso Olha só Tem a área daquela Parte ali, ó Que você toma banho Tipo um banho d'água na pessoa Bem Grande Também de Um tonel, né? Em enche d'água ele vira e Molha a galera Muito bom aqui Tem a área de Peixes ali, né? Aqui é a área da tirolesa Olha só, gente Que maravilha Essa visão daqui de cima Pra as áreas das piscinas, tá? Tem a área da tirolesa ali do outro lado Aqui você pode se hospedar Aqui na Toca da Coruja Tem bastante Áreas aqui pra você curtir Com a família, tá? Olha só Piscinas naturais Água De qualidade, tá, gente? Um conforto especial Olha só Toca da Coruja Bonito Pernambuco Fica na Rota das Cachoeiras, tá, gente? Quem for pra Cachoeira Véu da Noiva 2 Tem que passar aqui Campo Guido Mágico Tem que passar aqui de frente A Toca da Coruja É isso aí, gente Uma área maravilhosa aqui, ó A tirolesa Vem lá de cima E você desce aqui, ó Chega aqui embaixo da água Maravilhoso O local é excelente Tem a área do restaurante Lá em cima, né? Que tem o A parte lá do Da recepção Tá? Parte da recepção E aqui você tem Esse lago maravilhoso Pra você Curtir o amanhecer aqui, tá? Lá em cima tem a área da hospedaria E você curte aqui com a família Super recomendo, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.